Fala pessoal! Hoje eu queria trazer um vídeo um pouco diferente, queria falar para vocês um pouco do nosso grande evento de Black Friday que vai rolar do dia 31 de 10 até o final de novembro. Vai ser o mês do colecionador RDF, edição Black Friday. E não vai ser só uma promoção, como vocês estão pensando aí, né? Quem já acompanha a gente há mais de um ano deve ter participado ou visto a última edição, que é um grande evento onde nós reunimos colecionadores de todo o Brasil e colocamos nos nossos grupos de WhatsApp. Atualmente, para vocês terem noção, nós contamos com mais de 120 grupos de WhatsApp lotados de pessoas que se interagem, se ajudam e também todos contam com gerentes de grupos especializados no cultivo de rosas do deserto, que são colecionadores assim como nós. Então, vocês vão ter acesso a participarem dessa plataforma, né? A maior comunidade de colecionadores do Brasil, onde todos estão unidos pela mesma paixão, a paixão pelas rosas do deserto. Nesse evento também, além da promoção, como a gente já citou, vem e-books gratuitos, e-books que nós normalmente cobramos por ele, como os e-books de ácaros. O e-book que nós estamos preparando especialmente para essa edição, que é um e-book que é praticamente uma aula sobre rosas do deserto, onde nós reunimos todos os vídeos que gravamos ao longo desses cinco anos. Além de textos muito bem ilustrados e muito bem escritos, bem práticos com conteúdos que vocês podem realmente colocar em prática. E, além disso, vocês vão ter também uma série de lives com convidados muito especiais. Um deles, o primeiro que vai estrear no dia 31 do 10, é o Marcos, o agrônomo da Forte, que está aqui no nosso canal do YouTube, já participou de algumas lives, e a gente veio falar sobre o tema que ele é mais especializado, que é o combate de pragas e ácaros. É uma live que, sempre que a gente faz, tem coisa nova para aprender, né? Na última, a gente aprendeu sobre o poder do cálcio, na prevenção de coxonilhas, na formação de novas raízes. E agora eu tenho certeza que ele vai trazer muito mais dicas para a gente, porque o Marcos participou do desenvolvimento, né? O time de desenvolvimento da Forte. Ele produziu, junto com a equipe da Forte, vários produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Forte flores, Forte plantio, pasta selante e muito mais. Está aí no cartel dele. Então, vai ser uma live muito rica aí para os colecionadores. Convido todos vocês que têm problemas com ácaros, com coxonilhas, com fulgos, bactérias, viroses, tudo mais que você estiver encontrando dificuldades, nós vamos falar e dar as dicas para você driblar essa situação e ter flores lindas aí na sua coleção. Também, nós vamos fazer uma entrevista com colecionadores experientes. Esse formato vai ser bem interessante. A gente treinou ele com o professor Hermes Cassiano no nosso evento de cinco anos, agora em agosto. E nós vamos continuar agora com colecionadores para eles falarem sobre as experiências. desde o início, como foi que introduziu a Rosa do Deserto na vida dele. E também, como o vício tomou outras proporções que eles jamais imaginariam ter. Se você passou por essa situação, vai ser bem interessante ver alguém que também já passou e compartilhar um pouco essa experiência. O Padre Luiz e a Roberta Pim serão os convidados especiais dessa série Vida de Colecionador. Além do mais, teremos live com o professor Hermes Cassiano, que eu acabei de citar aqui. Todo evento festivo já é tradição estar aqui com a gente. E nós vamos falar tudo sobre floração. Olha aqui que flores lindas. A gente vai aprender a induzir a floração, a estabilizar a floração e intensificar as cores e os perfumes para que as negras fiquem realmente negras, para que as rosas fiquem com um rosa bem vibrante e que as perfumadas fiquem bastante aromáticas aí, que a gente consiga sentir com uma leve distância do nariz à flor. Então, vocês vão aprender tudo isso na live com o professor Hermes Cassiano, que é um youtuber com mais de 400 mil inscritos aí no canal dele, onde ele fala somente sobre rosas do deserto. Virou um especialista no assunto. E, além do mais, ele é um biólogo, né? Um biólogo especializado aí no cultivo de rosa do deserto. E eu, que sou produtor há 5 anos e colecionador há mais de 14 anos, temos em conjunto muito a oferecer para vocês. Então, eu convido todos vocês para não perderem essa live aí, que vai ser muito especial. Também vou falar de formação de cáldex nas rosas do deserto. Nós vamos aprender todas as técnicas utilizadas pelos bonsaístas, todas as técnicas utilizadas pelo Mr. Han no cultivo de arábicos, todas as técnicas de levantamento de raízes aranhas, de limpeza de raízes acessórias, serão citadas com as dicas e macês para você fazer com perfeição aí na sua coleção. Também, após todo esse evento, nós vamos lançar a maior promoção de todos os tempos aqui da RDF e vamos liberar os grupos para que vocês possam interagir. Então, se você ainda não faz parte, não está inscrito no nosso evento de Black Friday, a sua chance é agora. Vou deixar aqui na legenda do vídeo o link para você se inscrever e participar dos nossos grupos. Ao chegar lá, não vai estar liberado para você enviar mensagens, mas peço que vocês permaneçam lá para ter acesso completo à programação, para ter acesso aos e-books que nós vamos falar e ter acesso em primeira mão, antes de todo mundo, à mega promoção que nós preparamos com muito carinho para vocês. Então, pessoal, se inscreve no nosso canal, se inscreve na Black, deixa o like aqui no vídeo e aguardo vocês. Até a próxima.